Presidente Daneluz, eu não quero ficar aqui falando a respeito, não quero me pautar aqui sobre os assuntos que o vereador, que me antecedeu, traz, porque o assunto não é esse, os assuntos da cidade são outros. O vereador disse que a situação está feia, a situação está feia para uma moradora de Anarrec, vereadora de Ló, que me mandou um WhatsApp ontem, à noite, que tem a filha diabética, tipo 1, três meses que não consegue receber insulina de ação rápida através do SES, mais 60 dias aguardando por uma certidão negativa fornecida pelo SES para anexar o pedido do equipamento de bomba de insulina. E ela diz o seguinte, só nos dão desculpas, para essa mãe, para essa mãe moradora de Anarrec, a situação está feia. Para essa mãe a situação está feia. Para essa filha que me mandou um recado também pelo WhatsApp nos últimos dias, o meu pai com problemas sérios de saúde, está em um hospital em Nova Prata, precisaria de leito aqui em Caxias do Sul, precisa ser transferido para cá, a família dele está aqui, precisam cuidar dele, estão querendo mandá-lo para a Uruguaiana. Não tem leito aqui em Caxias do Sul. E ela diz ainda, ela, entre aspas, o prefeito nega os leitos para quem é de fora. E esse pai está com uma situação difícil de saúde, complicadíssima de saúde. Situação feia para essa família que tem um pai em Nova Prata, não se sabe para onde ele vai se enterrar, não pode vir para Caxias do Sul, pode perder a vida, inclusive. Situação feia também para essa filha que me mandou um recado dizendo o seguinte, meu pai, Alberto, ficou sem plano de saúde, por essas circunstâncias do desemprego na cidade. Buscamos o SUS, o exame de IPCA dele está alterado, estamos há meses esperando uma tomografia, uma coloendoscopia. Enfim, para esse pai, para essa filha, para essa família, a situação está feia. Está feia para essa moradora de Anarrec, que tem a filha diabética, para essa cidadã trabalhadora de Caxias, que tem o pai em Nova Prata e que é um leito aqui. O resto é bobagem, é bobagem. O grande cientista político, o vereador Renato Nunes, que pergiversa aqui sobre os mais diversos assuntos, tentando fazer uma análise política, do cenário político, deveria agora cobra da gente sobre um posicionamento a respeito do Conselho Tutelar, das eleições do Conselho Tutelar. Olha, tem cobrado o Ministério Público, o Ministério Público investiga a eleição, se tiver algum tipo de irregularidade, o Ministério Público. Aliás, o vereador poderia nos ajudar, além de cobrar essa situação do Ministério do Conselho Tutelar, ir ao Ministério Público e cobrar ao Ministério Público uma série de outras situações que já estão lá, a respeito da saúde de Caxias do Sul, principalmente de irregularidades. O silêncio aqui do governo é uma coisa estrondosa, é um silêncio estrondoso aqui, um silêncio, quando ninguém responde por que o prefeito está viajando pela 21ª vez no ano e já gastou mais de R$ 200 mil, mais de R$ 200 mil em passagens aéreas e em diárias, junto com o irmão, para os mais diversos pontos do país. Isso é assunto importante para ser respondido pelas figuras ligadas ao governo, que dizem, na verdade, só tem uma, só uma ligada ao governo aqui, que é o vereador Renato Nunes, líder, que não está agora no plenário. Porque não tem mais ninguém, nem o vereador Fiusa consegue defender mais esse governo. Então, só tem ele. Aí, ter diversas sobre o processo eleitoral, trazendo assuntos. Lá de 2016, nós temos que pensar as coisas mais sérias da cidade, as coisas mais sérias estão afetando a vida da nossa população. E a principal situação que envolve a vida da nossa população é a questão da saúde. As pessoas estão em filas enormes para consultas, para exames e para cirurgias. E muitas estão morrendo, estão morrendo, porque não conseguem fazer o exame. Se faz um mutirão de consultas, bom, aí acelera o processo todo para exames. Aí não tem espaço para exames. Se faz um mutirão de exames, não tem leito para fazer a cirurgia. É esse o caos que nós vivemos na área da saúde. Isso é mais urgente do que qualquer outro tipo de situação, qualquer outro tipo de ilação, qualquer outro tipo de comentário que seja para encobrir situações sérias que envolvem a vida da população. Então, eu, sinceramente, me solidarizo à dor dessas pessoas que estão com seus familiares prestes a morrer por falta de atendimento, por falta de recursos, e me solidarizo com a vergonha, uma vergonha de ser vereador de uma cidade em que o prefeito viaja, não presta contas, já viajou 21 vezes, gasta mais de 200 mil reais em viagens. Nós ficamos sabendo dois dias depois que o prefeito está viajando através do portal de transparência e não fica nem vermelho. e acham que é normal viajar enquanto falta dinheiro para comprar mais leitos aqui nos hospitais, para contratualizar as situações com os hospitais de Caxias do Sul, e também para o policiamento comunitário. Está acabando, precisaria de 30 mil, 30 mil para manter o policiamento comunitário. Não tem, mas tem dinheiro para gastar em viagens. Seu a parte, vereador Felipe. Vereador Menegucci, esses pronunciamentos, o déjà vu aí que a gente vê na tribuna, só fala de eleição 2016. A chapa foi vencedora, foi retirada da prefeitura? Então, governem, governem. Eu, sinceramente, achei que o vereador, líder do governo, fosse vir aqui detalhar para o vereador Daneluz a questão do pórtico, ou fosse ajudar a vereadora Gladys na questão da escola do risco, ou fosse falar da festa da uva. Enfim, temas da sessão de hoje, mas não, fica fazendo uma análise eleitoral de uma coisa lá de 2016 que não reflete em mais nada do que tem hoje. Em mais nada do que tem hoje. É totalmente diferente o cenário eleitoral em Caxias do Sul hoje. E a preocupação deve estar realmente grande, porque quer descobrir quem são os candidatos da oposição, se tem momento certo para acontecer, tem hora certa para acontecer. Então, eu não vi nenhuma explicação aqui de nada dos assuntos que foram trabalhados aqui. O vereador Daneluz aqui fez uma análise, extremamente importante e relevante, sobre um pórtico, e onde não tem resposta para nada. E a questão da saúde, vereador Menegúcio, é um absurdo o que está acontecendo, é um absurdo o que está acontecendo, e eu não vi explicação nenhuma sobre a licitação que foi ganha por esse instituto que aí está. Então, não tem resposta para nada, vem aqui tergiversar sobre eleições 2016, eleição ano que vem, falta um ano ainda para a eleição chegar, vamos trabalhar a cidade. O prefeito, o presidente Cassina, ele promulgou agora aqui a lei que autoriza o Poder Executivo a criar a Agência Municipal de Empregos, uma lei de minha autoria, que foi vetada pelo prefeito, cinco artigos, o prefeito retirou três, meio que fazendo uma chacota de um projeto. O único vereador que votou a favor do veto foi o vereador Renato Nunes, contra a criação da Agência Municipal de Empregos. Nós temos 30 mil desempregados em Caxias do Sul, 30 mil famílias. Quer dizer, isso ultrapassa mais de 100 mil pessoas diretamente envolvidas com o desemprego. O presidente Cassina promulgou hoje. Não precisaria uma lei como essa, não precisaria esse constrangimento de veto de uma Agência Municipal de Empregos, era só ter alguma ação por parte do Executivo para criar mais possibilidades de emprego. Concede uma parte, vereador. Então, eu lamento, lamento realmente que não haja uma ação específica por parte desse governo para criação, geração, para movimentar a economia, para criar mais empregos. E ainda, já lhe concedo a parte, vereador Renato, eu só quero citar aqui como um exemplo, para não ficar só nas coisas negativas, ontem, na Assembleia Legislativa do Estado, foi assinado ali pela Comissão de Constituição e Justiça, deu parecer favorável à inclusão de Caxias do Sul e Farroupilha na Rota Cervejeira. E foi uma luta do meu gabinete, da Câmara de Vereadores, desde 2017, para que essa lei fosse corrigida, porque a lei deixou de fora dois municípios, e foi, agora, foi corrigida a lei através do deputado Elton Weber, deputado Burigo, deputado Fransomense, e, daqui a 15 dias, essa lei, ela estará sendo votada na Assembleia Legislativa, e Caxias do Sul vai ser incluída na Rota Cervejeira do Estado do Rio Grande do Sul, junto com Farroupilha. Isso é uma ação de fomento para a economia, para o turismo, para mais empregos, é uma ação importante, e, daqui a 15 dias, nós vamos ter essa notícia, tomar adeus, de votação, que deve ser tranquila para que Caxias do Sul seja incluída na Rota Cervejeira. Até pediria para a TV Câmara colocar uma foto, e é onde nós buscamos uma reunião com a SIC, ainda em 2017, com os cervejeiros, com o governo, insistimos para que o governo assinasse um documento do governo municipal e enviasse, mostrasse o seu interesse, depois de um pedido, o governo municipal também mostrou esse interesse de inclusão de Caxias do Sul na Rota Cervejeira. Isso é uma parte, vereador Renato. Bem rapidinho, muito obrigado, vereador Menegus. Que bom que é o senhor que fala a respeito dessa questão que Caxias está sendo incluída na Rota do Cervejeiro. Se fosse eu falando isso aí, o pessoal ia dizer, não, vereador Renato, aqui é uva e vinho, é só vinho, é só vinho, coisas ligadas à vitivinicultura. O senhor está fora, mas que bom que o senhor está falando sobre isso. Eu só queria dizer que o meu assunto foi sério, eu falei sobre o Conselho Tutelar que diz respeito à criança e adolescente, fiz alguns comentários durante a minha fala, mas o assunto que eu trouxe nessa tribuna é muito sério, vereador Menegus, que diz respeito às crianças e adolescentes e ao Conselho Tutelar. Muito obrigado. É tão sério que o Ministério Público está investigando isso e é importante que o Ministério investigue. Você é uma parte, vereador Périco. Vereador Menegus, só para, bem rapidamente, parabéns pela sua proposta e que o nosso presidente já homologou. Desde o início dessa administração, eu aqui no plenário cobro dessa administração e do secretário de subdesenvolvimento do município de Caxias do Sul alguma ação de atração de organizações e de empresas para geração de emprego. Essa administração começou com 30 mil desempregados, não trouxe uma empresa, fez nada para gerar novos empregos em Caxias do Sul. E vai terminar essa administração com o mesmo número. E não vem dizer que está em crise, porque é só lermos os jornais o que está entrando de dinheiro no Brasil para novas empresas, para novos investimentos. Menos para Caxias do Sul. E aí não resolve essa situação que a V. Exª colocou. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Périco. Obrigado, presidente Danieluz, pela tolerância no tempo. Declaração de líder à bancada.